A gente começa o nosso programa de hoje destacando o trabalho da polícia militar aqui na cidade de Três Lagoas. Porque a polícia foi chamada para combater, para comparecer na verdade, na UPA, após uma mulher supostamente vítima de assalto, dar entrada com vários ferimentos, segundo ela, causado pelo ladrão, ou seja, ela teria sido assaltada. E essa não foi a única ocorrência que a PM precisou atender na UPA não, hein? E quem tem todas essas informações é o nosso repórter policial, o repórter que não dorme em serviço, o Alfredo Nato. Ó, põe pra mim aqui, ó, na tela do pulseira. Vamos lá. A polícia militar foi chamada por volta das três horas da tarde para comparecer na UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde uma mulher de 29 anos teria dado entrada com várias lesões pelo corpo e com dois cortes provocados por faca. Para os policiais militares, a mulher disse que caminhava pela rua Yamaguchi-Kanquite quando, ao passar de frente com o supermercado no bairro Guanabara, foi surpreendida por dois homens que, sem falar nada, começaram a agredir a mulher, com socos, chutes e que acabou se descontrolando e caindo no chão. Com a mulher no chão, os dois malandros passaram a esfaqueá-la. A mulher acabou tendo um corte de quatro centímetros na região da cabeça e outro de dois centímetros no braço. A mulher ainda sofreu uma fratura no cotovelo esquerdo. Com a mulher no chão, a dupla de ladrões teria pego R$ 50,00 da carteira dela e fugido no sentido invasão que tem entre o bairro Guanabara e a BR-262. A polícia militar fez rondas pela região, mas não encontrou ninguém com as características repassadas pela vítima. Então, eles decidiram procurar os pais da mulher para poder informar o que teria acontecido. Com o pai da mulher conversando, os policiais descobriram que ela é usuária de entorpecentes e aconselharam o pai ir até a delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência, já que o da polícia seria feito de boletim de atendimento por motivos da vítima não conseguir ser levada junto com a polícia para dar a versão dela. Agora, ficará a critério da terceira delegacia de polícia civil investigar o caso.